e louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado que a paz de Jesus esteja contigo quinta-feira da semana santa posso dizer assim nós encerramos já o período quaresmal agora estamos dentro daquele período que nós chamamos três dias tríduo pascal três importantes celebrações três importantes dias que nós teremos de hoje em diante até a celebração da ressurreição de nosso senhor Jesus Cristo quinta-feira hoje nós celebramos aquele momento em que Jesus toma a toalha atira o manto pega aquela toalha começa a lavar os pés dos discípulos ensinando a lição muito dela como também a instituição do sacerdócio da eucaristia quando Jesus pega o pão e diz fazer isso em memória de mim todas as vezes é o que nós vamos acompanhar no evangelho desse dia de hoje o evangelho dessa quinta-feira João capítulo treze desculpe João capítulo treze versículos de um a quinze era antes da festa da páscoa Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o pai tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim estavam tomando a ceia o diabo já tinha posto no coração de Judas filho de Simão Iscariotes o propósito de entregar Jesus sabendo que o pai tinha colocado tudo em suas mãos e que dele tinha saído e para Deus voltava levantou-se da mesa tirou o manto pegou uma toalha e amarrou-a na cintura derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos enxugando-os com a toalha com que estava cingido chegou a vez de Simão Pedro Pedro disse senhor tu me lavas os pés respondeu Jesus agora não entende o que estou fazendo mais tarde compreenderás disse-lhe Pedro tu nunca me lavarás os pés mas Jesus respondeu se eu não te lavar não terás parte comigo Simão Pedro disse senhor então lava não somente os meus pés mas também as mãos e a cabeça Jesus respondeu quem já se banhou não precisa lavar senão os pés porque já está todo limpo também vós estáis limpos mas não todos Jesus sabia quem o ia entregar por isso disse nem todos estáis limpos depois de travar dos pés dos discípulos Jesus vestiu manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos compreendeis o que acabo de fazer vós me chamais mestre senhor e dizeis bem pois eu o sou portanto se eu o senhor e mestre vos lavei os pés também vós deveis lavar os pés uns dos outros dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz palavra da salvação glória a vós senhor caríssimos o evangelho emprega o verbo saber inclusive interessante eu acho isso acho interessante esse verbo saber por três vezes é referindo-se a soberania de Jesus referindo-se quem é Jesus nós sabem então vamos lá refletir um pouquinho daquilo que nos disse essa palavra essa insistência de que Jesus sabia revela então a consciência e a observância dele no pai Jesus observa tudo aquilo que o pai pedia Jesus sabia que tinha chegado a sua hora começa dizendo evangelho Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o pai tinha chegado a sua hora e amou-os até o fim o fim é a sua doação o fim de Cristo do Cristo é a sua doação extrema amorosa a cruz então sabendo que o pai tinha colocado tudo em suas mãos sabendo que o pai tinha colocado tudo em suas mãos e que Deus tinha saído para Deus voltava Jesus retirou o manto de sua a sua realeza é representando essa essa realeza singiu-se como a toalha seja uma estola um símbolo do sacerdócio com que celebramos a a sua instituição é que uso também estou com ela por baixo aqui da minha casula nessa essa essa estola esse manto essa desculpe essa toalha que Jesus utiliza para enxugar os pés dos discípulos então ali ele sabia tudo até o fim ele quis fazer tudo até o fim ou seja como já disse esse fim é o amor e o amor ele é capaz de tudo aquele que ama é capaz de tudo é capaz de lavar os pés quem ama eu sempre comento na quinta-feira certamente a noite quando eu vou presidir a eucaristia eu vou dizer como é complicado lavarmos os pés uns dos outros como é difícil nós pegarmos o pé de alguém ou os pés de alguém para lavar um pé às vezes que não tá com cheiro muito agradável não é um pé que está sujo e além de lavar ter os que beijar ter que beijar esses pés é muito difícil mas Jesus mostra naquele instante naquela última cena naquele último encontro com os discípulos que o verdadeiro discípulo de Deus é aquele que faz como Deus é aquele que age com humildade é aquele que sabendo das dificuldades e áreas também da vida dos problemas está disposto a enfrentar com toda a humildade por isso eu disse tira o seu manto de realeza coloca simplesmente aquela toalha e começa a lavar quando esse esse belo testemunho para os discípulos fazendo isso de forma muito clara se eu o mestre senhor vos lavei os pés também vós deveis lavar os pés uns dos outros que nós irmãos que eu que você que nós todos tenhamos essa coragem de lavar os pés uns dos outros ou seja estejamos dispostos a servir a servir e a seguir o Cristo a servir e a seguir Cristo na pessoa dos nossos irmãos e claro não poderia deixar de louvar e agradecer a Deus ao próprio Jesus que nos deu neste dia de hoje também esse mandamento instituiu a Eucaristia e deu a condição àqueles homens e também a mim de ser um sacerdote de poder todas as vezes poder partilhar a Eucaristia com aqueles que de fato precisam ou seja todos nós é uma maravilha é um grande presente de Deus sou muito grato a Deus por isso por ter por ter me concedido a graça de poder ser um sacerdote dessa igreja tão amada igreja católica apostólica romana Deus muito obrigado por essa maravilha e que permita que eu na minha pequenez possa ser fiel a isso a esse sacerdócio em poder ajudar em poder lavar os pés de muitas pessoas que têm essa necessidade também e a você eu peço ao bom Deus que te abençoe em nome do pai do filho e do Espírito Santo amém um grande abraço e até amanhã nós estaremos juntos para refletirmos um pouquinho sobre a palavra de Deus Palavra do dia com Padre Marcos oferecimento serviços e produtos com selo de alta qualidade é na Repel Embalagens temos embalagens em geral agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência a Repel Embalagens não vende descartáveis vende soluções práticas para facilitar a sua vida venha e faça o seu orçamento Repel Embalagens Rua Matias Mundim 471 Santa Lúcia acima do Cinemob a retífica para Catu atua na venda de peças para motores a combustão serviço de usinagem de bloco virabrequim comando bielas cabeçote com testes de trincas magna flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos máquinas agrícolas e estacionários retífica para Catu no bairro Nossa Senhora Aparecida